Como você vê hoje o mercado de startup focado na área jurídica, a área jurídica dentro do ecossistema de startups? A gente percebe uma maior movimentação agora das empresas com as questões jurídicas. Se antes a preocupação era a ideia, era a monetização, era como fazer o negócio decolar, hoje em dia me parece que é uma etapa superada. O brasileiro já está aprendendo a fazer isso. E agora começa uma fase de se preocupar com questões maiores. Esse próprio evento, por exemplo, que aproxima investidores estrangeiros às startups brasileiras, vão demandar uma série de documentações jurídicas, a qual eu venho aqui contar um pouco, falar um pouco a respeito e tentar compartilhar a experiência que eu tenho sobre o assunto. E quais são os três pontos fundamentais que os empreendedores brasileiros, os startupeiros devem tomar cuidado no campo jurídico? Olha, a principal questão, primeiro diz respeito à regularização das empresas. É importante que a empresa esteja aberta, regularmente registrada perante os órgãos competentes, para que ela possa trazer segurança ao investidor, saber que não é uma empresa meramente de fachada e que ele não tem certeza para onde está indo o dinheiro. O segundo aspecto diz respeito ao planejamento jurídico da empresa, que envolve uma série de fatores. A parte tributária, a parte trabalhista, relação com o consumidor, enfim, todos esses campos são campos minados em que o empreendedor pode pisar numa bomba e acabar explodindo o negócio. E, por último, no momento em que ele vai receber o investimento, toda a parte de internalização de capital e movimentação junto ao Banco Central, ou junto à Receita Federal, conforme for a necessidade do caso. Isso também é um aspecto importante que o empreendedor precisa tomar cuidado, porque o investimento pode acabar atrasando por burocracia, e isso é bem ruim. O que pode impedir, você acabou de falar sobre, exatamente, alguns problemas que podem acontecer, mas o que pode impedir empreendedores de não conseguir atingir seus objetivos com sócios, com investidores e com o próprio mercado nesse âmbito jurídico? Olha, desde questões que demandem litígios, enfim, envolvam briga entre as partes, entre investidor e empreendedor, entre os sócios e empreendedores, tudo isso podem ser aspectos que derrubem a startup, que faz com que ela não decole. Mas a intermediação por um advogado, uma assessoria jurídica qualificada, pode ajudar a evitar esse tipo de situação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.